Você chegou, espantou minha solidão E eu que tinha um lugar bem no meu coração Encontrei você pra encontrar em mim Do amor, do amor Eu bem tentei, mas pra que fugir Do amor, do amor E pra nós dois Se fez o encanto Não há mais nada a fazer Se for pra você A te ser pra mim Nosso eterno amor E pra nós dois Se fez o encanto Não há mais nada a fazer Se for pra você Você há de ser pra mim Nosso eterno amor Nosso eterno amor Não há mais nada a fazer Não há mais nada a fazer Não há mais nada a fazer